A cada dia que passa, pelo menos 7 pessoas são assassinadas aqui em Minas Gerais. E isso é comprovado através do levantamento anual realizado pelo Monitor da Violência e mostrado aqui por nós, do Sindipal, em nossas redes sociais. Cada dia que passa, nós vemos alto índice de criminalidade e muita violência no nosso Estado. Vejam vocês aqui, através dessas matérias que nós vamos apresentar somente essa semana. Uma troca de tiros entre gangues em plena luz do dia no meio da rua deixou os moradores de um bairro de contagem assustados. Conversa agora ao vivo com Júlio César Santos. Ele traz as informações para a gente. Bom dia para você, Júlio. Oi, Aline. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Tiroteio intenso, Aline, que ocorreu na rua Atalaia, no bairro São Mateus, aqui em contagem em plena luz do dia. Eu estou aqui no 18º batalhão, Aline. Esse batalhão é responsável pela área onde ocorreu esse tiroteio. E assim que os moradores lá da região ligaram, então, para a polícia militar. Os militares foram até o local para fazer o levantamento. Recolheram as imagens. Aí já estão em poder das imagens e já conseguiram identificar essas pessoas que participaram desse tiroteio. Aline, por lá o clima é de muita tensão. Esse tiroteio ocorreu ontem, em plena luz do dia, durante a tarde, já quase no início da noite. A gente, inclusive, tem imagens que mostram toda a ação desses criminosos. Segundo a polícia militar, esse tiroteio ocorreu por conta de um confronto entre gangues do bairro São Mateus e gangue também do bairro Estrela d'Alva. Esses dois bairros ali, as gangues desses dois bairros, disputam pontos de venda de droga. Estão em constante atrito ali na região. Ontem, segundo informações de policiais militares daqui do 18º, esses integrantes de uma gangue do bairro Estrela d'Alva foram até o bairro São Mateus e começaram a entrar em confronto com as pessoas que pertencem à gangue do bairro São Mateus. São traficantes que disputam pontos de venda de drogas e a população fica ali vulnerável no meio dessa disputa. Um tiroteio intenso, então, que ocorreu ontem à tarde. É rua, na rua Atalaia, ali no bairro São Mateus, deixou muita gente assustada. Os moradores precisaram se abrigar ali, se esconder em meio a esse tiroteio. E aí, quando a polícia chegou, aí já não encontrou mais ninguém. Ninguém foi preso, mas a polícia já conseguiu identificar essas pessoas que participaram desse tiroteio. A gente vai colocar aí na tela um trecho desse vídeo que mostra essa guerra do tráfico de drogas no bairro São Mateus, aqui em Contagem. Vamos acompanhar aí. Por enquanto, ninguém foi preso, mas, de acordo com a polícia militar, esses bandidos, esses criminosos, já foram identificados. O vídeo também já foi encaminhado para a polícia civil, que instaurou um inquérito para investigar esse caso. A polícia militar não falou ainda sobre esse assunto. A gente conversou de forma informal. Conversei agora há pouco com a militares de forma informal. À tarde, pode ser que a polícia vai comentar sobre o caso, mas só à tarde. No momento, as informações que a gente tem de momento é esse intenso tiroteio que ocorreu ontem à tarde no bairro São Mateus, na rua Atalaia. A polícia informou que ninguém foi baleado, ninguém deu entrada aqui nas unidades de pronto atendimento de contagem por conta desse tiroteio. Mas essas pessoas já identificadas, polícia militar também no bairro, fazendo uma varredura para tentar identificar, para tentar prender que identificados já estão esses homens que participaram desse tiroteio, que, segundo a polícia, é proveniente de disputa de pontos de venda de drogas lá no bairro São Mateus e também no bairro Estrela Dalva. Duas gangues que atuam ali na região. Os bairros ficam bem próximos, um ao lado do outro, e tem esse confronto aí por conta de pontos de venda de drogas que ocorrem lá na região. Haline, eu volto com você. Obrigada, Zúlio. Um corpo foi encontrado no porta-malas de um carro incendiado. Estranho também, hein? O veículo foi abandonado em uma rua de Ribeirão das Neves na noite de ontem. Vamos ver, balança. O carro ficou completamente queimado. A placa do veículo pode ajudar a perícia a identificar a vítima que estava no porta-malas. Devido às condições em que ficou o corpo, não foi possível saber nem o sexo da pessoa. O caso foi nesta rua do bairro Granjas Primavera, na zona rural de Ribeirão das Neves. Vinícius mora perto do local e disse que, na noite anterior, percebeu uma movimentação diferente. Um carro em alta velocidade aqui na rua, que levanta bastante poeira, né? Ele conta que cerca de cinco minutos depois, as chamas altas chamaram a atenção dos moradores. Olhando do portão, vi que se tratava de um carro que tinha sido incendiado. Aí, eu tentei acionar a polícia e o bombeiro. Num primeiro momento, os moradores acreditavam que se tratava de um veículo roubado que havia sido deixado no local e ateado fogo. Somente pela manhã, quando os militares estiveram aqui, é que eles perceberam que havia um corpo carbonizado no porta-malas. Uma arma também foi deixada dentro do carro. O revólver estava no banco de trás e foi recolhido pela perícia da Polícia Civil, que vai apurar o caso. Essa moradora afirma que o bairro está inseguro e que, frequentemente, crimes acontecem aqui. Um lugar que está abandonado mesmo aqui. Nós, moradores aqui, passamos por isso constantemente. Geralmente, eles jogam coisas roubadas, abandonam um carro com medicamento, roubo de medicação. Geralmente, eu já encontrei um corpo baleado aqui na rua de baixo. Diante disso, podemos observar que o governador Romeu Zema não tem se importado com a segurança do povo mineiro. A segurança pública é o que garante o direito individual de cada cidadão. É o que garante que ele consiga exercer a sua cidadania plena. Por exemplo, como trabalhar, como estudar, viver em sociedade e se divertir. E o que a gente tem observado é que o governador Romeu Zema não está nem aí para os problemas que nós, policiais civis, temos enfrentado. Nós trabalhamos hoje com metade dos servidores que era para a gente ter em 2008. Nós não temos condições, não temos estruturas e temos um péssimo salário ainda. Um dos piores salários da categoria a nível nacional. E para isso, gente, nós pedimos que todos vocês, policiais civis, trabalhem exercendo as suas atividades dentro da escrita legalidade. que é deixar de tirar dinheiro do próprio bolso para poder consertar viaturas, consertar computadores, consertar impressoras, comprar papel para imprimir boletim de ocorrência para o cidadão, que isso acontece com frequência. Deixar de usar seu aparelho de telefone celular e os seus dados que você paga do seu bolso. Deixar de pedir a comerciantes também para que façam as manutenções, tanto nas viaturas, quanto nos computadores, como eu disse, e também nas próprias delegacias. E pedir a você, cidadão mineiro, que apoie esses nossos movimentos, que apoie as nossas reivindicações, que o que nós estamos pedindo são direitos para a gente poder conseguir prestar um melhor serviço para você, que é aquele que o serviço público é direcionado. E dizer também, gente, que o governador Romeu Zema anda falando por aí que nós, servidores da segurança pública, somos castas privilegiadas. Mas como somos castas privilegiadas se os nossos salários são um dos piores dos salários de policiais a nível Brasil? A polícia civil, nós devemos estar hoje em 22º em ranking salarial. Mas o governador Romeu Zema, com aumento de quase 300% que ele deu para ele, para o vice-governador e para os seus secretários, ele vai chegar, em março de 2025, com um salário de mais de 40 mil reais. Então, onde será o governador com o maior salário do país? Aí eu pergunto, será que isso é justo? Será que somos mesmos nós, policiais, a casta privilegiada? Fica aí uma reflexão para cada um de vocês, que ainda estão apoiando esse governador, que gosta de contar mentiras e ainda jogar a sociedade contra aqueles que dão a própria vida para proteger a sua todos os dias. Contamos com todos vocês!